Estou filmando aqui hoje, Caso Luiz, a nova decoração Feng Shui Pedras A decoração Choo Choo Tudo perfeição Perfeição total Feng Shui Opa Luiz Opa 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 Tem que acervir uma coisa aqui Olha só um minuto aqui aberto Pra ver se eu posso ficar com essa rampa Porque o cara tá comendo aqui dentro Pedras Nossa, esse peixe também né É esse, é esse pechinho, hein? Nossa, você se conhece mesmo, hein?